E atenção motoristas, quem fizer transporte ilegal vai ser punido com mais vigor. Quem conta tudo pra gente é a repórter Daniele Popov. Bom dia, Daniele. Oi, Mara. Bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, Mara entrou em vigor neste sábado a lei que prevê a punição mais grave para quem for pego transportando pessoas irregularmente. Então, essa será considerada infração gravíssima quem for pego fazendo aquele conhecido transporte pirata. Essa prática do transporte irregular vai aumentar a penalidade para quem for pego fazendo esse transporte irregular e com algumas gradações. No caso do condutor que for pego transportando estudantes, ele será punido com a infração gravíssima mais uma multa de aproximadamente R$ 1.500 e terá o veículo levado a um depósito. Quando for transporte remunerado de pessoas, essa infração também passa a ser gravíssima, mais multa e também recolhimento do veículo a um depósito. Nos dois casos, o motorista que for flagrado fazendo transporte irregular perderá sete pontos na carteira de habilitação. Mara. Obrigada, Daniele, pelas suas informações.